Então é o seguinte, o Impermax da Vonix, o produto para impermeabilização de tecidos, ele é bacana? Dá um resultado legal? Vamos ver? Fica comigo até o final, não vai ser um vídeo ensinando de fato como fazer, eu vou te dizer por que fazer e vou esclarecer aqui algumas dúvidas e também mostrar, falar sobre algumas diferenças, tá? Diferença é essa que clientes perguntaram a alguns alunos meus e eu estou trazendo agora em vídeo, fechou? Então fica até o final e lá no final do vídeo eu vou postar um pequeno vídeo aí de 7, 8 segundos mostrando aí a reação da água em contato com tecido, em contato com o banco, por meio da impermeabilização feita com o Impermax da Vonix, fechou? Acompanha aí, escuta porque é interessante, eu te abraço. Vamos lá, por que você deve higienizar seu veículo? Por que você deve cuidar dele? E qual a necessidade de fazer uma higienização com impermeabilização? Tem necessidade? É realmente preciso? Então vamos lá. Eu vou levar logo em consideração aqui o seguinte, ó, teve alguns alunos meus que chegou pra mim e falou o seguinte, Sampaio, meus clientes, eu vou abordar isso aqui, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai perguntar, realmente, pra onde é que vai? Mas meus clientes falaram o seguinte, cara, eu não vou fazer a impermeabilização dos tecidos, porque é o seguinte, quando derramar uma água, um líquido nesse estofado, ele vai escorrer pra onde? E aquele tecido não vai sugar, não vai absorver, ele vai escorrer pra onde? Ele vai ali pelas laterais, pros cantos, etc. Isso foi uma boa pergunta, e aí é algo bacana de se abordar, certo? Então vamos embora lá. Veja só, quando você não tem um tecido impermeabilizado, né, protegido, tá? E quando você tem um tecido protegido, vamos mostrar as duas diferenças, tá? A primeira diferença, né, quando você não tem, de imediato, a absorção do tecido barra espuma que tem ali dentro, tá? Do seu, do líquido que caiu, ok? Então veja só, o seu banco, ele não é 100% tecido, ele tem a parte de tecido, ele tem a espuma, certo? Então veja só, quanto mais essa espuma for absorvendo líquidos, principalmente ali no meio, centralizado ou espalhado, enfim, mas ele vai se deteriorando, ele vai se degradando. Com o tempo vai chegar o momento que caiu tanto o líquido e a limpeza não foi muito bem feita, que vai começar a gerar odores, tá? Então veja só, essa é a primeira situação, ok? Então veja bem, já com o tecido impermeabilizado, qual é a grande vantagem, né? Os bancos, eles não são 100% retos, certo? Ele sempre tem aquela curvinha assim, o líquido cai, a tendência é escorrer. Mas se for feita a impermeabilização e cair em grande quantidade, ele vai escorrer e vai descer aqui, ó, por trás do banco, para o carpete, tá? A parte de baixo ali, né, do carro, do seu banco, ok? Isso porque quando fazemos a impermeabilização, ele passa pelo tecido, vem aqui pela parte de trás, se for de tecido também vai ser impermeabilizado e vai continuar escorrendo, tá? Outra coisa interessante, se não for em grande quantidade, ele vai formar uma pocinha, uma pocinha d'água ali, tá? São todos, não, vai sempre formar uma poça d'água? Também não. Existe a possibilidade de mesmo um banco ou um tecido impermeabilizado sofrer ou ter, reter alguns líquidos, absorver, existe. Qual é, na verdade, vamos dizer assim, ó, qual é a real função da impermeabilização, tá? Ele vai, ela vai expulsar 100% de todos os líquidos? Não, não vai, tá? Não vai, algumas gotículas, mesmo que por cima ali elas vão ficar, elas não vão sair escorrendo, correndo para fora do seu banco, não é isso, tá? Mas qual é a grande vantagem, gente? Se for em grande quantidade, ele vai escorrer, vai até o final do banco, vai entrar ali naquela, naquele vinco e vai escorrer para lá, para baixo, certo? Caso contrário, vai formar uma pocinha ali, ou seja, vai te dar tempo suficiente para pegar um paninho, né, passar ali e remover o excesso, certo? Então, tem essas duas diferenças aí, do banco que está protegido e do banco que não está protegido, certo? Sem contar que um está sofrendo ali uma absorção muito grande na espuma e o outro pode até estar sofrendo, dependendo aí da marca do produto utilizado, enfim, do produto que está sendo utilizado, né? Mas agora vamos para uma outra vertente que eu acho que é muito mais importante, muito mais crucial, tá? Saúde, galera, veja só. Existe uma higienização normal? O que seria uma higienização normal, Sampaio? Eu chamo ela de preventiva, é aquela que eu vou remover o excesso da sujeira, tá? Existe a higienização bactericida, que aí vamos dizer que vai ser uma higienização mais uma desinfecção, ok? E existe a higienização bactericida, que é a higienização, higienização, mais a desinfecção, mais um efeito residual que fica ali dentro do seu carro. O que é esse efeito residual? O efeito residual, ele serve, ele existe para que o produto utilizado, ele permaneça no seu carro, no tecido, nas tramas ali, durante um período aí de no mínimo, vamos chutar aí, três meses, que é o que vai auxiliar e impedir, criar uma barreira na multiplicação de fungos e bactérias, impedir que exista essa proliferação, ok? Pronto, sabendo disso, que existe essa higienização residual, tá? E que impede essa proliferação, sempre me embolo com essa palavra, mas enfim. Onde é que entra a impermeabilização? Se você já faz uma higienização com efeito residual, tá? Higienização barra desinfecção. E se você já faz essa impermeabilização, a impermeabilização por si só, ela já auxilia, tá? No combate à proliferação desses tipos de malefícios. Não vou nem botar isso aqui, porque realmente são malefícios, né? Esses fungos, essas bactérias, ela impede ainda mais, tá? Então, vamos dizer que você vai ter aí uma dupla barreira. Uma que vai estar ali nas tramas, realmente no tecido bonitinho, né? Ali resguardado por um certo período. E uma que vai estar sobre o tecido, vai estar ali por cima. Vai estar ali fechando os poros, impedindo ainda mais. Então, qual é a grande vantagem, galera? Saúde, meu povo, tá? Você não está lidando somente com... Você não está lidando com um ambiente que não tem capacidade de ter essa multiplicação de fungos e bactérias. Somente no câmbio é capaz de ter mais de 10 mil, pra vocês dar uma noção. Então, esse vídeo, tá? Pra você que está vendo no Insta, pra você que está vendo no YouTube. Esse vídeo é pra esclarecer, tá? As grandes diferenças que eu vejo e eu acho. Eu não sou cientista, nada disso. Estou dizendo que pelo meu tempo de trabalho e os meus estudos, é isso que acontece. É pra isso que funciona e é muito bom. E aí, agora vamos. Tempo. De quanto em quanto tempo é bacana fazer isso? Ó, veja só. Vamos supor que você fez uma higienização, mais uma impermeabilização. Então, minha garantia desse efeito residual, dessa proteção, é de 4 meses, tá? Daqui a 4 meses, seu carro não está sujo. Você precisa... Não está muito sujo. Você precisa refazer a operação? Não. Precisa fazer uma higienização preventiva, que é tirar o excesso, tirar o pouco que surgiu e uma reaplicação desse produto. Então, levando por essa lógica, né? 4 com 4, 8, 12. Então, vamos lá. Três vezes por ano, certo? 4, 8, 12. Beleza? Então, são três vezes no ano. Sendo que, uma dessas vezes, você vai fazer uma higienização, de fato, aquela mais robusta, para tirar toda a sujeira, matar todas as bactérias, enfim. E as duas últimas, não são a higienização, vamos dizer assim, né? Que em questão de custo, vão ser muito reduzidas, porque vai ser mais, vamos dizer, aquela higienização de manutenção. Então, não vamos chamar isso de higienização, vamos chamar isso de manutenção do processo que já foi feito. Beleza? Então, fica essa dica aí para vocês, tanto aqui no Insta, tanto lá no YouTube, que esse vídeo vai estar em dois lugares. E a propósito, você está vendo no Insta, se você não está no meu canal lá, já corre lá e se inscreve. Beleza? Então, é isso. Fique com Deus. E vou colocar aí agora um pouco de como está ficando aqui a repelência no banco que eu estou fazendo. Beleza? Acompanhe aí. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma